A teacher não puxou o microfone! Agora sim! Good morning! E aí, como vai que vocês estão? Tudo bem? Uma semana após o nosso ciclone bomba, tomara que todos estejam bem realmente dentro de casa. E agora é hora de ficar em casa, certo pessoal? Esse papo é bem sério, lavem sempre as mãos, quando não puderem lavar as mãos, usem o álcool em gel, evitem sair de casa, estamos num momento de grande evolução da pandemia e logo logo isso tudo vai passar para que nós possamos nos encontrar, não é verdade? Então, com toda essa situação do ciclone semana passada, muitas casas ficaram sem internet. Então, o que a teacher vai fazer é passar somente poucos exercícios, porque se você não deu conta do seu material da semana passada, você pode pegar, continuar o da semana passada e complementar com o dessa semana. Combinado? Mas o pedido é sempre o mesmo. Quando terminar os exercícios desta semana, por favor, tire uma foto, anexe lá na plataforma, ou me mande via WhatsApp, sempre lembrando de colocar o nome do aluno e a turma. Certo? Eu desejo uma semana maravilhosa para você e que a gente possa se ver logo. Estou morrendo de saudades. Let's start! Vamos lá, então? Pegue o seu caderno na primeira página em branco, escreva lá a data de hoje, July 8th, 2020. Pule uma linha, escreva Exercises, pule mais uma linha e escreva assim, ó. Faça a árvore genealógica da sua família. Certo? Você vai fazer, ou no seu caderno pode abrir e fazer na próxima folha para ficar duas folhas, uma do lado da outra fica maior. Você pode fazer numa folha de sulfite e colar no seu caderno, aí vai ficar a seu critério, certo? O que a teacher quer é que quando você termine, você deixe lá na plataforma a foto da sua árvore genealógica, certo? Ou então, mande para a teacher por WhatsApp. A teacher vai colocar aqui alguns modelos. Não que precise ser igual a qualquer um deles. Você pode pesquisar na internet, fazer da melhor forma que você achar. A teacher está colocando aqui porque você vai precisar escrever o primeiro nome somente, não precisa mais do que o primeiro, da pessoa da sua família. E você vai ter que escrever o grau de parentesco dessa pessoa com você em inglês, combinado? Então, vamos ver alguns modelos? Ah, antes de ver os modelos, olha só. Elas devem conter, a sua árvore genealógica deve conter o seu nome e o nome dos seus irmãos, tá? Não pode ser só o seu. É claro que só não vai ter nome de irmãos e irmãs se você não tiver, né? Se você for filho único. Nome dos seus pais e dos irmãos e irmãs dos seus pais, certo? E nome dos seus avós, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Combinado? Agora sim, ó. Aqui tem um modelo. Então, você está vendo ali, essa árvore, ela é pequenininha. Mas, ela só mostra um avô e uma avó. O que você vai ter que fazer é duplicar ela, né? Porque você vai fazer um avô e avó para o pai, um avô e avó para a mãe, combinado? Ali onde está escrito me, M-E, é para você colocar o seu nome. Aí, tem mother, father, grandmother, granddad ou grandfather, né? Que a gente aprendeu como grandfather. Father, tem ali uncle. Uncle é o irmão do pai, do lado do pai, e o irmão da mãe, do lado da mãe. Então, não esqueça de colocar, certo? Você não precisa colocar se eles são casados. Pode ser só o nome dos irmãos, tanto do pai quanto da mãe. Porque senão vai ficar muito grande. Não é que você não possa, mas só para ela não ficar muito extensa. E você vai escrever ant, aquele A-U-N-T que está ali, quando o seu pai ou a sua mãe tiver irmã, combinado? Querem ver mais um modelo? Olhem lá. Olhem esse modelo aqui. Está vendo onde está escrito me? Ali você coloca o seu nome. Você lembra que também tem que ter os irmãos dos lados, tá? Irmãos ou irmãs. Olha onde é que está o mother e o father. Aí, ali tem o grandfather e o grandmother, né? Cuidado, porque também tem o great grandfather e o great grandmother. Você não precisa colocar esses, porque esses são bisavós. Só precisa ir até o grandfather ou grandmother. Combinado? Porém, nesta árvore ali, não aparecem os irmãos, tanto da mãe quanto do pai, que entraria ali do lado da mãe, sabe onde está escrito mãe? Então, ali do lado, você poderia ir colocando o nome dos irmãos ou irmãs dele ou dela. E aí, embaixo de cada um, você vai escrever tio ou tia, só que em inglês. Nunca se esqueça. Toda escrita tem que ser em inglês. E o último modelo que a teacher vai mostrar é esse aqui. Bem diferente dos outros, né? Então, ali naquele retângulo verde de setinha, você vai colocar o seu nome. Lembra que do seu lado vão ter que aparecer os irmãos e irmãs. E em cima, logo, você tem a mãe e o pai. E você já viu que aqui a árvore já fez separação? Então, do lado do pai tem grandmother e grandfather. Do lado da mãe tem grandmother e grandfather também. E aí, você tem aqui também assim, ó, uncle e aunt. Está vendo ali do lado? Bem na ponta. Então, lembra que uncle é tio e aunt é tia. E do lado do uncle e aunt, você tem o cousin, que são os seus primos. Teacher, eu posso fazer assim se eu quiser? Pode. A teacher só não quer que você faça uma coisa tão extensa e, de repente, se perca ali no meio. Mas, se você achar que você consegue fazer ela toda assim, bem completa, ótimo. Aí, você vai botar uncle, se for irmão do seu pai ou da sua mãe. E aí, a aunt é a esposa. Ou vice-versa, né? É aunt, se for a sua tia. E o uncle é o nome do esposo. E ali, o cousin, que são os seus primos, são os nomes dos filhos desses seus tios. Certo? Depois que você terminar isso, o que você tem que fazer? Isso mesmo. Você vai caprichar, vai fazer ela bem linda e depois vai me mandar a foto. Tô esperando a sua família aqui, hein? Tô esperando a sua árvore genealógica, a sua family tree. Combinado? Bom, pessoal, por hoje é só. Continuem se cuidando. A teacher tá morrendo de saudade de cada um de vocês. Louca pra poder voltar pra escola, pra gente poder estar junto de novo, certo? Enquanto isso, lembrem-se, fiquem em casa. Kisses, bye-bye!